As previsões da Babavanga para o ano de 2022 vieram à tona e foram bastante comentadas na internet. Mas quem é afinal Babavanga? E por que acreditar em suas previsões? É sobre essas e outras coisas que iremos discutir no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, você sabe de sempre, já deixa o seu like e não se inscreva de se esquecer. E vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A vida da Babavanga Antes de eu começar a falar sobre todas as previsões da Babavanga para 2022, eu preciso falar quem ela é, para quem nunca ouviu falar o nome dela e muito menos sabe dessas tais previsões que acontecem por aí, não é mesmo? Inclusive, algumas previsões que se concretizarão. Guarde bem essa parte aí, tá? Babavanga nasceu em 3 de outubro de 1911, na cidade de Estrúmica, na Macedônia. Seu nome, Vangélia, foi dada por uma estranha que passava ali pela rua. Algo aparentemente comum para aquela época. Vangélia sempre teve uma infância muito difícil e passou por muitas dificuldades ao longo da vida. Seu pai era um ativista da Organização Revolucionária Interna da Macedônia, que foi recrutado para o exército búlgaro durante a Primeira Guerra Mundial. Por causa disso, ao final da guerra, as autoridades iugoslavas o prenderam por conta das suas atividades pró-búlgara. Sua mãe morreu pouco tempo depois, deixando Vangélia aos cuidados dos vizinhos e amigos da família. Um acidente que mudou a sua vida para sempre aconteceu justamente nesse período. Segundo a própria Babavanga, um tornado passou pelo seu bairro, com tal força que a ergueu no ar e a jogou bem longe, em um campo ali da região. Quando a encontraram, ela estava muito assustada e os seus olhos estavam cobertos por areia. Isso acabou prejudicando a sua visão, causando a perda gradual dela. Esse incidente levou o Vangélia a se matricular e estudar em escolas para cegos, por cerca de três anos da sua vida. Previsões Não se sabe como a Babavanga descobriu seu dom, mas sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial, várias pessoas foram até ela para descobrir se o parente ainda estava vivo ou se ele estava bem, por exemplo. A fama dela ficou tão grande que, em 1943, o Cesar búlgaro Boris III também a visitou. Diversas outras personalidades da mídia e líderes políticos a visitaram em busca de algumas respostas para suas vidas. O caso mais famoso dela tem a ver com a atriz e cantora yugoslava Silvana Armenulik. A cantora foi até a Babavanga, pois já tinha ouvido falar da sua fama. Quando chegou lá, a Babavanga ficou de costas para ela e nunca se dirigia diretamente a Silvana. Depois de um tempo, ela finalmente disse Nada você não tem que pagar. Eu não quero falar com você. Agora não. Vá e volte em três meses. Enquanto a cantora estava se retirando da sala, repentinamente, a Babavanga pediu para que ela esperasse e disse Espere, na verdade você não poderá ver. Vá, vá. Se você puder voltar em três meses, volte. Silvana saiu aos prantos da casa, pois aquela fala significava que ela iria morrer em três meses, o que de fato se confirmou, família. A cantora morreu em um acidente de carro dois meses após visitar a vidente. O livro The Wizardfield Guide to the Paranormal afirma que Babavanga fez diversas profecias e que todas elas se cumpriram, ou pelo menos a maioria. Estão entre elas a dissolução da União Soviética, o desastre de Chernobyl, o naufrágio do submarino russo Kursk, os ataques de 11 de setembro, a vitória de Topalov no torneio mundial de adres, e as altas tensões com a Coreia do Norte. Como nenhum dessas previsões não foram escritas, fica difícil atribuí-las à Babavanga, e há quem diga que ela não previu nenhum desses acontecimentos. A única coisa que se sabe é que ela previu corretamente que o 44º presidente seria um afro-americano, que se cumpriu quando Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos lá em 2009. Porém, nem sempre a Babavanga consegue acertar, já que ela previu que no final da Copa do Mundo de 94 seria disputada entre dois países com a letra B. Um ela acertou, pois o Brasil jogou e venceu a partida, porém foi contra a Itália. Seja como for, um estudo realizado por Jeffrey Mishlove mostrou que cerca de 80% das previsões de Vanga se revelaram precisas. Essa alta porcentagem nos deixaria muito assustados, né? Ainda mais quando pensamos tudo o que ela previu para esse ano aqui, 2022. Previsões para 2022 Babavanga morreu no dia 11 de agosto de 1996, mas antes de ir, ela deixou diversas previsões sinistras para a gente e algumas delas estão previstas para acontecer esse ano aqui, 2022. Já vou adiantando que nenhuma dessas visões aí, ou previsões, seja lá como for, é boa, tá? Mas assista até o final do vídeo para você tirar suas próprias conclusões sobre essas coisas. Volta de água no mundo Essa previsão diz que haverá uma escassez de água sem precedentes em vários países ao redor do mundo. Esse evento causará muitas intrigas políticas, porque cada governo tentará buscar o recurso para o seu país a qualquer custo. Essa previsão é uma das mais sérias e também mais reais, porque atualmente cerca de 400 regiões do planeta Terra vivem um extremo estresse hídrico. Isso segundo um novo relatório do World Resources Institute, o WRI. E as notícias não são nada animadoras, porque de acordo com um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, prevê que em 2025 cerca de 3 bilhões de pessoas, quase metade da população mundial, sofrerão com a escassez de água. Por isso, essa previsão de Babavanga não parece ser tão fantasiosa assim, porque os dados mostram que, bom, já está acontecendo uma parada aí na realidade. E de forma talvez um tanto quanto devagar, perante a previsão? Sim, mas já está acontecendo, né? Realidade virtual. Essa previsão diz que as pessoas ficarão irremediavelmente colocadas às telas dos seus computadores. Essa realidade já vem se concretizando há muito tempo, né? Já que segundo uma estimativa feita pela empresa Strategy Analytics, 3,85 bilhões de pessoas possuem um celular em 2021. Possuíam, na verdade, né? Além disso, diversas atividades que antes precisavam ser realizadas, sei lá, de forma presencial, como transferências bancárias, compras, ir para a escola, se tornaram atividades que podem ser realizadas com clique, meus queridos. Já parou para pensar nisso? Coisas que a gente nunca imaginou, que, bom, imagina só uma transferência, aquele envelopezinho e tal. Quem aí da época do envelope? Vamos lá, cagoetato da idade, todo mundo tem nos convidados. Mas eu sou dessa época também. Eu já vi envelopizadas sendo colocadas nas caixas eletrônicas. Tem gente que é mais antigo ainda. Olha, escolas, quantas vezes você já imaginou que poderia estudar da sua casa? Bom, muitos de vocês podem achar que Babavanga errou a data com pelo menos 5 anos de atraso, né? Porém, para além dos smartphones, existe algo que pode ser, de fato, concretizado ali pela previsão dela, meus queridos. E eu estou falando de coisas muito maiores, como, por exemplo, o Metaverse. Metaverse, tendência agora em 2021, né? Ô, 2022, estou viajando. Por definição, Metaverse é um espaço online compartilhado por pessoas que utilizam tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada para interagir com o próprio espaço. É, meus queridos, e tem diversos conteúdos e também contra as pessoas por meio de avatares ali. Eu estou falando, literalmente, de um mundo sendo criado através da realidade virtual. Ou seja, nós estamos aqui, um mundo aqui. Quem já viu o filme Jogador Número 1 sabe muito bem do que eu estou falando. E, meus queridos, estamos começando a viver uma parada quase aquilo ali, tá? E está muito mais rápido do que a gente imaginava, né? Por isso, acredita-se que cada vez mais nós entraremos no Metaverse e viveremos cada vez mais ligados com os nossos computadores. Assim como o Babavanga previu. Enxame de gafanhotos na Índia. A Vidente também previu que o enxame de gafanhotos cairiam na Índia devido às altas temperaturas do país. Esse enxame seria devastador e pode acabar destruindo várias das lavouras e plantações de comida de todo o país e fazer com que mais de um bilhão de pessoas passem necessidade por falta de comida. Algo parecido aconteceu em 2020 quando mais de 40 milhões de gafanhotos destruíram uma lavoura de milho na Argentina e comeram a pastagem que serviria ali para umas 2 mil vacas. Deu pra ver que o poder de destruição desses gafanhotos aí pode ser muito imenso, né? Por isso, eu espero que Babavanga esteja errada nessa previsão, viu? Outro vírus. Agora que começamos a nos recuperar desse vírus, né? Que, enfim, não posso nem dizer se realmente estamos recuperando. Mas a gente está começando a avançar nos estudos e pesquisas e ter mais informações sobre o que está acontecendo, sem contar as próprias vacinas que são muito importantes, não é mesmo? Babavanga também diz sobre uma nova pandemia. Bom, é sobre isso que Babavanga previu que irá acontecer em 2022. Sua previsão diz que um vírus vindo da Sibéria será liberado ao mundo devido ao aquecimento global. O aquecimento global é uma das maiores preocupações do mundo atualmente e já conseguimos sentir seus efeitos ao redor do mundo quando acontecem algumas catástrofes naturais, né? E é sobre essas catástrofes que eu vou falar agora, tá? Mais catástrofes. Para fechar a nossa lista de previsões da Babavanga, eu vou falar sobre a previsão de Vanga sobre as catástrofes naturais que aconteceram em 2022. Para vocês terem uma noção, em 2021, as catástrofes naturais causaram o prejuízo de 250 bilhões de dólares ao redor do mundo. Um aumento de 24% se comparado com 2020. Por mais que a gente não queira, a previsão é que esses números cresçam cada vez mais. O que confirma as previsões da Vidente. Mesmo que as previsões não sejam nada animadoras e que tempos difíceis cheguem, lembrem-se sempre de terem esperança e saibam que unidos podemos ser mais fortes, né? Pelo menos é bom se agarrar a isso. E olha, nem precisa de tudo que eu falei, tá? São previsões de uma pessoa. Então não vamos se apegar muito aqui, não. Mas eu tô repassando a história pra vocês, tá? E você, acredita nisso tudo ou não? Deixa aqui nos comentários, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Meus queridos, um abraço, fica bem, até a próxima. Valeu!